Na semana em que o PT completa 40 anos, o lançamento da biografia da Marisa é uma forma também de homenagear as mulheres todas que estiveram na construção desse partido 40 anos atrás. Ela era uma mulher que desde o começo foi de porta em porta recolhendo assinatura da construção do partido. As primeiras camisetas do PT, ela mesma fazia o silkscreen na cozinha da casa dela e punha para secar durante as primeiras campanhas eleitorais. E foi sempre um esteio, uma companheira muito presente na vida do Lula e do PT. Eu acho que tudo o que for feito contra a história da Marisa será uma coisa boa para a luta das mulheres desse país. E para as pessoas acreditarem que só perdem e que não lutam. Quando a gente luta, atendece a gente ganhar. Música 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 Música